Música Santa ignorância, quanto fanatismo Eu quero distância deste indivíduo Santa paciência, gente sem noção Despreza a ciência em nome da religião Santa ignorância, contra o darwinismo Sacra arrogância, deste indivíduo Não tem consciência, nem educação Longe da ciência e da própria evolução Eu venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal, marsupial Destruísse o analfabetismo funcional Eu venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Se este bicho, com tanto esquisito Destruísse o analfabetismo científico Santa ignorância, quanto fanatismo Eu quero distância deste indivíduo Santa paciência, gente sem noção Despreza a ciência em nome da religião Santa ignorância, contra o darwinismo Sacra arrogância, deste indivíduo Não tem consciência, nem educação Longe da ciência e da própria evolução Que Deus é este, que não tem bom senso Que Deus é este, que nega o conhecimento Que Deus é este, inventado por vocês Que prefere o ódio, o medo e a estupidez Eu venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Que Deus é este, que não tem bom senso Que Deus é este, que nega o conhecimento Que Deus é este, inventado por vocês Que prefere o ódio, o medo e a estupidez Eu venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Se este animal, marsupial Destruísse o analfabetismo funcional Eu venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E a minha testemunha seria o bonito rinco Se o diabo destruísse o analfabetismo científico E aí E aí